A CIDADE NO BRASIL Este é um ataque horrível e inconcebível contra a nossa comunidade. Demas! Eu não gosto desses comentários, Július. Meus sinceros parabéns, Július. Muito obrigado. Eu só queria mostrar pra eles que eu sei como carregar. Eu te ensino como atirar. Combinado? Eu sou da Procuradoria, Geralt. É sobre a investigação. Nós acreditamos que os crimes estejam associados a um suspeito. Ele foi torturado. E foi torturado por muito tempo. O que está dizendo? Hemorragia interna, convulsões, a dor deve ter sido desumana. Como pode acontecer? Está me culpando pelo assassinato? Onde está a conexão? 30 anos. Quem teria pensado nele? Prenda-o por 3 meses. Eu o conheço tão bem quanto você, mas ele não é um maníaco. Vamos! Mais rápido! Entendeu? É impossível de acontecer! E onde estão os arquivos agora? Quem é ele? Você não vai escapar da terrível ira de Deus. Você cometeu um erro terrível. Você está suspeitando de mim? Espera, eu vou te ouvir. Esta é a minha cidade! A GERAÇÃO DO MAL A GERAÇÃO DO MAL